Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo uma surpresa para a gasta! Oi, urso! Oi, urso! Bem-papai, dona, meu amigo urso! Tudo bem com vocês? O que você está fazendo, urso? Que monte de colmeia, hein? Nossa, tudo colorido! Tudo colorido! Que legal! Que legal! Oh, oh, oh! São os meus colmeias, monstro! E sabe de uma coisa? Tem surpresas para você dentro das colmeias! Nossa, nossa, urso! Quantas colmeias! Lila, azul, 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 claro, laranja, claro, verde, laranja bem forte, verde, claro, vermelho e amarelo! Que legal! Gostei dessas colmeias, urso! Oh, 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 oh! Mas cada colmeia dessa, mocha, tem uma surpresa para você! Opa, 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 opa! Eu amo surpresas, urso! Eu amo surpresas, urso! Escolhe uma, mocha! Nossa, que legal, que legal! Já tem, vou cantar aquela musiquinha! Entrei no jardim das flores Não sei qual escolherei Escolho, meu bem, escolho Aquela que abraçarei Quero essa, urso! Quero essa! Nossa, urso! Não posso acreditar! As minhas bonequinhas para a minha coleção! Ai, urso! Obrigada, urso! Obrigada! De nada, urso! Espero que você goste! Eu sei que você é apaixonada pelos bonequinhos miniaturas! Tia Cris! Tia Cris! Abre pra mim a surpresa, por favor! Oi, Masha! Oi, urso! Claro que eu ajudo, mas que surpresa maravilhosa que você preparou pra ela, urso! Que gracinha, Masha! E eu nem sabia que eu tinha essas bonequinhas suas! É uma coleção linda! E veio de longe, hein? Poxa, que legal! Vamos abrir! Tchanam! Ah! Ha, 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 ha! Olha que gracinha! Ai, Masha, você é de palhacinha! Ai, você escolheu uma boneca linda! Lembra quando você estava brincando com o urso lá no circo? Ai, que linda! Eu lembro, eu lembro! Estou tão alegre e animada! Uau, urso! Olha, olha! Papai Noel! Agora eu quero ir, gente! Eu abro pra você, Masha! Olha, Masha, outro! Que legal! Vamos abrir! O que será que tem agora, hein, Masha? Aqui vem todos os modelinhos, Masha, da coleção! Que fofura, meu amor! Olha aqui! Você no frio, no friozão e ainda tomando sorvete! Que gracinha! Você lembra? Eu lembro, Tia Cris! Eu lembro, sim! Urso, urso! Eu quero laranja! Eu quero laranja! Ok, Masha! Vou virar pra você! Mas que gracinha essa coleção, Masha! Nossa, que amor! O que será que vem agora? Ah! Fadinha! Que bonitinha, Masha! Tem até a capinha da fadinha! Que linda! Que linda! Linda mesmo, Tia Cris! Linda mesmo! Ela tá olhando pra mim! Olha, amarelo! Agora eu quero amarelo! Atenção! Atenção! Olha, Tia Cris! Nossa, que será que vem agora? Uma mais linda que a outra, gente! Que amor! Que linda de enfermeira, não acredito! Que gracinha! Olha aqui! Um remédio na mão! Que gracinha! Ai, quantas que eu já tenho na minha coleção! Obrigada, Masha! Obrigada demais! De nada, Masha! Elas também vieram da Rússia! E vamos, né, Urso? É, sim, Masha! Mas agora a gente tá aqui no Brasil, né? É muito legal, Brasil! Eu quero ver aqui! Eu quero ver aqui! Agora eu quero abrir! Ai, tô toda curiosa! O que será que tem nesse aqui, gente? Deixa eu ver! Compridinho! Ai, compridinho! Ai, eu acho que eu não sei qual que é! Mas eu não vou falar! Tem um chapéuzinho! Tcharam! Aaaaaaah! A Masha de cozinheira! Ai, gente, é demais! Eu lembro desse desenho aqui, que você fez aqueles... Aqueles... Parecia uma trouxinha, assim, junto com aquele amiguinho do urso lá, o pinguim! Lembra que ele era japonêsinho, meio japonêsinho? Lembra que ele era japonês! Puxa, escolhe um também! Escolhe um pra mim! Oh, eu quero o azul claro! Pode deixar que eu abro, gente! Ai, que gracinha! Uhul! O que será que tem aqui, pessoal? Eu senti! Nossa! Não consigo ver, nem identificar! Tcharam! Ué, diferente! Ai, é o urso! Que gracinha! Urso em miniatura, gente! Ah, urso, você sabia que estava no azul, né? Que legal! Eu sabia, Tia Cris! Eu sabia! Tia Cris, pode escolher ou você, tá? Pode escolher! Eu deixo! Tá bom, então! Eu vou escolher... Hum... Tem o verde, o azul mais escuro e o lilás! Eu vou escolher o verde! Vamos lá! Tcharam! O que será que tem aqui? O que será que tem aqui, pessoal? Tchan, 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 tchan! Tchan, tchan! Tchan, tchan! Que fofinha! Ah, que linda! Nossa, Márcia! Você quando vai na escola, você coloca essa roupinha quando você vai aprender alguma coisa, né? Que amor, que lacinho lindo! Eu também achei lindo, Tchan Cris! Lindo o meu coração! Agora é para o lilás, 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 lilás! Que lindo, né, Márcia? Isso aqui parece a saia da Princesa Sofia. É um menino! Vamos ver! Tchan, tchan! Ai, 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 ai! O que será que tem aqui, gente? Ai, sou tão curiosa! Vamos abrir! Tchan, tchan! Tô sentindo um negócio reto, bem reto no pé, na cabeça. Deixa eu ver. No pé! É um pé de pato! Aguenta uma coisa dessa, gente! Deixa eu ver! Ó! Que gracinha! Parece aviador com pé de pato, mas que fofura, gente! Que coleção mais linda! É de algum desenho! Você já assistiu esse desenho? Ai, que amor! Ai, que linda, que linda! Eu lembro desse dia! Agora é a última, Márcia! O que será que tem ali dentro? Esse pequenininho! Eu quero tirar! Eu quero tirar! O que será? O que será? O que será? O que será? Vamos abrir! Mais que coleção linda, né, Márcia? Nossa! Que coisa mais rica, Márcia! Você com a sua boia! É do vídeo da piscina! Da tia Cris! Quem não assistiu, assiste lá, gente! Vai estar aqui em cima, tá? Pra vocês entrarem lá! Que gracinha! Essa boia de patinho! Que amor! Eu amei! Você é de maiozinho! Lindo, meu orço! Da gente brincando na piscina de escorregar! Foi muito divertido, não é, Márcia? Você gostou da coleção? Gostou dos presentes? Gostei demais! Gostei demais, urso! Crianças, crianças! Vocês gostaram da minha coleção? Palhaçinha, fadinha, enfermeira, cozinheira, professora, o urso, eu de aviadora, e eu de esquimó, e eu na piscina! Se você gostou, clique em gostei, tá? Deixe seu like aí! E escreve a palavra bonecas! Bonecas nos comentários! Se você gostou da minha coleção de bonecas! Tá bom? Então eu vou lá olhar e vou dar um beijo pra quem escrever bonecas! Por favor, escreve bonecas, gente! Tá bom? Ó, um beijo da marcha! Mua! E eu também quero pedir pra todo mundo se inscrever no canal! É, porque tem gente que assiste o vídeo, gosta do vídeo, mas não se inscreve no canal! Ó, um beijo do urso, tá? E deixa o seu like, não esquece! Um beijão do urso e da marcha! Até o próximo vídeo, pessoal! Ó, moxa! Aqui está bom, moxa! Vamos colocar a nossa esteira aqui? Vamos, urso! Aqui está bom, moxa! Aqui está bom! Pode colocar o urso! Ó, vamos colocar! Pronto, moxa! Pode vir! Que bom, pico! Que bom, pico! Aqui está! Nossa, que piracol, urso! Que legal, que legal, urso! Nossa, que mais lindo! Ô, urso, eu quero nadar, urso! Me leva lá pra nadar! Ah, está bem, moxa! Vamos nadar! Opa! 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 Vamos, urso! Vamos, urso! Está bem, moxa! Vamos lá! Ô, moxa! Olha a onda, moxa! Está lindo! Que legal, urso! Que legal, urso! Ô, que mal maravilhoso, moxa! É mesmo, urso! É mesmo! A onda, a onda! Moxa, repare, moxa! Eu vou pegar um jacaré! Uma onda! Que legal, urso! Legal, urso! Legal, vai lá! Eu posso ir você, urso! O que é isso, urso? O que é isso, urso? O que é isso, urso? Você está boiando? Eu posso ir saindo, urso! Me ensina, me ensina! Ô, moxa, eu posso! É só você ficar bem relaxada e o bar vai te levando! Legal, legal! Vou tentar! Ui, urso! Muito legal essa parque do Brasil, né, urso! Aqui em Recife é muito legal! Nossa, essa água está morninha, urso! Oh, oh, oh! Está mesmo, moxa! Está uma delícia! Como é bonito o mar! E pensa que lá embaixo tem um monte de peixinhos, urso! Nossa! É muito legal mesmo, moxa! É muito legal mesmo, moxa! Mas eu gosto mesmo de nadar! Acho que eu vou dar um mergulhão! Não, isso não é mergulhão! 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 Quando a onda vem, você pula até o urso! Tá bom, moxa! Mergulhão! 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 Tia Cris, obrigada que você trouxe eu e a Luz só aqui. Oi, Tia Cris, muito obrigada. É muito legal mesmo. E quem gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça de vir aqui todos os dias. Todos os dias eu vi de novo pra vocês. Tchau, tchau pessoal. Beijo da Masha. Beijo do Urso. Vamos nadar, Urso, vamos nadar. Oi, Masha. Oi, Urso. Tudo bom, meus amiguinhos? Oi, Tia Cris, tudo bom? Tudo bom, Tia Cris? Oi, Tia Cris, tudo bom? Eu estava com a saúde de você, Tia Cris. Eu também estava, meus amores. E as crianças também, eu garanto. Não é, crianças? Quem estava com saudade da Masha e o Urso, escreve assim, amo Masha e o Urso. Legal. Aproveita e já dá o seu joinha. Gente, eu trouxe um brinquedo tão legal pra vocês. Olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. Claro, meu amor. Vou abrir pra vocês. Olha que legal. Vocês vão construindo a parede e aquele ovinho que se chama umpte-dumpte fica lá em cima. Ah, enquanto está construindo, tudo bem. Só que depois tem que tirar os tijolos, porque tem que construir e desconstruir. Por isso que ele se chama construa e destrua. Porque é pra fazer a paredinha com tijolos e depois ir tirando. Entendem? E aí, se você tirar o tijolinho errado, plofte! O ovinho que está lá em cima cai e quebra. Igual está aqui, ó. Ele cai e plofte e quebra. Então tem que tomar todo cuidado, tá bom? Oh, que legal. É um brinquedo de construção. Tijolos. Eu gosto muito, Tia Cris. Eu gosto muito. Eu também. Eu também vou te ajudar, Alonso. Está abrindo. Olha o que tem aqui. As paredes. Os tijolinhos. E o pobrezinho do umpte-dumpte. Ah, que legal. Vamos tirar as paredes. O umpte-dumpte. Coitado, está até com medo, gente. As pazinhas de empurrar os tijolinhos de todos os tijolinhos. Nossa! Quantos tijolos! Ah, 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 ah. Coitadinho do ovo. Ah, meu, vontade. Sabe, Tia Cris? Eu ponho o meu bode lá em cima para ele aprender a parar de fugir de casa. Não, Masha. Isso é só um joguinho. Coitadinho do seu bode. Coitadinho, Tia Cris. Eu não gosto de fugir de casa. Ai, Masha. Ele gosta de aventuras, de explorar. Vamos ver como é essa paredinha aqui. Um. Dois. Isso. Agora a minha vez. Legal. Isso mesmo. Agora cada um coloca um tijolinho até subir essa parede. Tá bom, Tia Cris. Vamos lá, Masha. Tchau. Que linda que ficou! Ficou a parede, gente? Muito bem! Agora eu vou colocar o ovinho aqui em cima. É o Umpit Dumpit. Quem deixar o Umpit Dumpit cair porque tirou o tijolinho, perde. Tá bom? Então presta atenção. Vejam bem onde vocês vão tirar o tijolinho. Ok? E tem que tirar o tijolinho batendo a pazinha. A pazinha do urso é azul. A pazinha da marcha é verde. Vamos ver quem vai ganhar. Ganha quem não derrubar o ovinho. Perde quem derrubar o ovinho porque tirou o tijolo errado. Crianças e vocês que estão assistindo, escrevam agora nos comentários para quem você está torcendo. Se você está torcendo para o urso, escreve urso. Se você está torcendo para a marcha, escreve marcha. Tá bom? Legal! Vamos começar! Eu quero começar! Eu quero começar! Vou pegar o tijolinho debaixo. Não caiu! Não caiu! Não caiu! Agora é minha vez. Não caiu! Não caiu! Não caiu! Agora é minha vez, urso. Vou tirar esse aqui debaixo. Não caiu! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Agora é esse aqui. Vou tirar esse. Não caiu! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Vou tirar esse urso! Não caiu! Não caiu! Ah, não caiu, não caiu Vou tirar esse daqui Não caiu, não caiu Vou tirar esse daqui Ih, está um pouco difícil É melhor eu mudar de tijolinho Ah, eu acho que eu vou tirar Este lado Oh, não caiu, não caiu, não caiu O meu também não vai cair, vou tirar esse Não caiu, não caiu, não caiu, não caiu Agora é minha vez Ah, eu acho que não vai cair Não caiu até agora Eu vou tirar esse e também não vai cair Você vai ver, Lúrso Eu não falei que ele ia cair? Nossa, quantos tijolos já caíram E o Lúrso? E o Lúrso está firme Ah, mas acho que ele está apavorado Não se preocupe, Lúrso A gente não vai te derrubar Ah, vou tirar esse daqui agora Nossa, eu vou tirar o Lúrso Nossa, Lúrso Que buracão que buracão que buracão que você fez Que buracão que você fez? Ai, 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 coitadinho do ovo Eu vou tirar aqui de cima, seu ovo Não se preocupe Oh, eu vou tirar esse daqui Eu acho que não vai cair Não caiu até agora Nossa, Lúrso Agora é minha vez Que buracão que já está aí Mas eu já sei Vou tirar esse aqui de baixo Ei, não caiu Não caiu Não caiu Nossa Está ficando difícil Vou tirar esse daqui Com certeza não vai cair Nossa, acabei tirando dois E não caiu Essa é muito bruta Muito bom Nossa, Lúrso Eu acredito que ele não caiu ainda Você é muito bom, moço Agora eu vou tirar esse Ei, já caiu Não caiu Ai, eu vou tirar esse daqui Não caiu Não caiu Não caiu Nossa, que jogo legal Eu não acredito que ele não caiu ainda Legal mesmo, moço Que legal mesmo Eu vou tirar esse de cima Uau Não caiu Não caiu Não caiu Agora eu vou tirar esse daqui Acho que não tem perigo não Olha o urso Esse daqui ficou de pé Eu vou tirar esse Vou tirar esse daqui Acho que não vai fazer diferença Não caiu Não caiu Pois é, não caiu Nem caiu Não caiu Aquele lá de baixo Bem se diz que a base É o mais importante Desculpa Se ganhar um pitidumpt Eu vou ajudar você a levantar Eeeh Masha Masha Ganhou hein Masha Que legal Nossa você joga muito emocionante Gente Você estava indo bem Foi só no ultimo mesmo Nossa que legal E se você gostou desse vídeo Escreve campeão Tá bom Então tá gente Um beijo Até o próximo vídeo Fala tchau urso Não fica triste não Não estou triste Masha É assim mesmo Tchau crianças Um beijo para vocês do urso E voltem sempre aqui Tantos dias uma novidade Para vocês Tchau Clique para assistir Mais um vídeo legal E na bolinha Para se inscrever no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto